A crise no Oriente Médio, conflito entre israelenses e palestinos completa uma semana. A gente vai agora até Londres conversar com o Renato Senise. Senise, mais ataques na manhã dessa segunda-feira, sendo que ontem foi o domingo mais agressivo desse conflito, não é isso? O dia mais violento ontem, Tiago. Bom dia para você, bom dia Kalina, bom dia para todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora são 11h13 no Reino Unido, céu nublado, temperatura de 13 graus na capital Londres. Hoje realmente completa uma semana e ontem foram 42 mortes do lado palestino. O dia com o maior número de óbitos. Ao todo, pelo menos 197 palestinos já morreram nesses sete dias, incluindo 58 crianças. Hoje de manhã, ataques ainda mais intensos na faixa de Gaza. O exército israelense informou que os alvos são as casas de nove dos principais comandantes do Hamas, grupo que controla a faixa de Gaza desde 2007. A distribuidora de energia da Palestina informou que os ataques danificaram a linha que leva a energia da única usina elétrica para cidades no sul da faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que vai manter os ataques com força máxima e que a solução do problema ainda vai levar tempo. O Hamas também continuou disparando mísseis em cidades de Israel só ontem mais de 100 foguetes. Um deles atingiu uma sinagoga em Ashkelon. A cidade fica a apenas 10 quilômetros da fronteira com a faixa de Gaza e é um dos locais em que o Likud, partido de Benjamin Netanyahu, tem uma das maiores porcentagens de eleitores em todo o país. Oito israelenses já morreram nesses sete dias. O secretário-geral da ONU, António Gutierrez, disse que o conflito está se tornando uma crise de segurança e uma crise humanitária. E as imagens impressionam o desabamento de prédios e pelo menos um desses edifícios recebe a imprensa internacional. O que está acontecendo? Exato, Tiago. A imagem rodou o mundo. O prédio da Associated Press que foi desabado, acabou sendo destruído no sábado na faixa de Gaza e a organização Repórteres Sem Fronteiras entrou com uma solicitação para o Tribunal Penal Internacional investigar o caso como um possível crime de guerra. O grupo baseado em Paris afirma que os escritórios de 23 veículos de comunicação já foram destruídos nos últimos sete dias e que os ataques têm a intenção de reduzir ou até mesmo acabar com a capacidade da mídia de passar as informações para o resto do mundo. A gente lembra também que, é claro, não é só a imprensa que vem sofrendo muitos civis, a população civil sendo muito atingida também. Cerca de 34 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas na faixa de Gaza. A informação foi passada pelo Thor Wennesler, o enviado da ONU para o Oriente Médio.